Fala, molecote! Beleza com vocês? Eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal Descarado! Bom, rapaziada, depois de vocês terem pedido muito, mano, mas muito mesmo, cara, pra vir na igrejinha, né, mano, abandonada de noite, mano, aqui está eu, mano. Cara, eu viajei e, nossa, muitos clãs, tá? Só pra vir até aqui, mano, pra fazer esse vídeo, mano. Então, peço, por favor, pra você que tá vendo esse vídeo aí, mano, compartilha pra chegar no máximo de pessoas possíveis, mano, porque, olha, hoje o vídeo vai ser doido, mano. E eu trouxe meu amigo aqui, né, mano, Ricardo Neckery, que vai levar a gente até lá, né, porque sozinho eu não sei chegar, né, mano. Cara, e como é que tá o coraçãozinho aí? Cara, eu também ia apertar o conto mesmo. Vai saber se o cara não vai lá e encontra alguma coisa assim, né? Pois é, né, mano. Ó, e aqui do lado aqui, mano, como vocês podem ver, ó, tem uma luzinha, tá vendo? Eu parei aqui embaixo desse posto aqui, né, mano, só pra ter um pouco de iluminação aqui, pra gente começar o começo do vídeo, mano. Mas lá é totalmente escuro, velho. Vocês vão ver que não dá pra ver nada na frente, mano. Se apagar a lanterna, velho, não enxerga nada, mano. E eu trouxe o Alexandre conosco aqui também, né, mano? Manda um salve aí, mano. E aí, rapaziada? Vai ser o teu primeiro vídeo de terrom, mano, ou não? Vai, mano, é, tô morrendo de medo e ainda meia-noite nós tamo aqui, velho. Cara, é só que assim, o que que acontece? Eu sei ser de casa, aí eu peguei um trânsito, até chega aqui, aí chegamos na casa dele lá, né, batemos, né, um cafezinho, coisa e tal. E papo vai, papo vem, mano. Aí, pô, deu a hora, beleza, mano, vai fazer o quê? Vamos metrar, né, mano? Se essa que é a hora pra ver as coisas, mano, a gente vai ver. Não, tomara que não, né, mano. Nossa, eu comecei a falar merda já. Puta, que pra ver nada não, mano. Ah, cara, você não vai precisar ser o primeiro plano da frente pra correr. Não, esses bagulhos não... Bom, eu acho que não existem, mano, mas sabe, né, a gente fica com o pé atrás, né? Eu digo que não existem, né, mas afirma, não afirma, né? Mas é isso daí, então, rapaziada. Se inscreve no canal, mano, pra quem não é inscrito, velho. O canal dos moleques aqui vão estar tudo aqui na descrição, mano. Só se inscrever lá no canal dos caras, assim, ó. Zica da balada, mano. Aquele likezão também é bem importante também, né, mano? Porque assim a gente vê que vocês estão gostando e a gente faz mais novos vídeos, né, mano? Eu sei que tem muita gente aí no canal que pede pra mim fazer esses tipos de vídeos, né, mano? De terror, de coisa e tal, e eu não sei por que que eu peço. Porque depois eu tenho que cumprir, daí depois eu meio que me arrependo. Depois tá dentro do vídeo, tá ligado? Isso é uma beleza, mano. Estamos aqui pra isso, né, rapaziada? E, cara, vamos sair daqui, então. Beleza? Vou ligar agora o carro aqui, ó. E aí, caralho? Nossa, mano, esse carro nunca demorou tanto. Nossa senhora. Começou. Ah, beleza, mano. A gente aqui é tudo filho de pé assustado, mano. Então, não tem problema, tá ligado? Se você falar assim, ah, mas é cagão, mas não sei o que lá. Mano, eu falo pra vocês, mano. Vem aqui de noite pra ver. Pra agulhar porque é punk, mano. E tem uma igrejinha, né, mano, no meio do nada, né? Eu não vou contar essa história agora porque até já tá de noite e coisa e tal, né, mano? Já contei essa história de dia. E pra quem tá chegando no vídeo agora, né, mano? E não tá entendendo nada. A gente veio aqui de dia, né, mano, fazer esse vídeo aqui. E já que vocês pediram muito ainda, mano, bateram uma boa meta de like, comentários, tudo. A gente resolveu vir aqui de noite aqui pra gravar pra vocês, né, mano? Porque o canal é de vocês, mano. Se vocês pedem, eu vou e faço, mano. Esse, 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 esse escavo com a gente não, né, mano? Só que o problema é que, né, eu prometi que ia vir aqui de noite e estamos aqui, né, mano? Então, vamos lá, então. Porque, ó, vou mostrar pra vocês aqui a estradinha aqui, mano. Ela é bem escura, mano. Ela é bem sinistra, velho. Ó, é, ó. Mano, é só mato, velho. E sem contar também que aqui é só a primeira mato. Ó, nossa, filmar e conversar ao mesmo tempo é ruim, mano. Porque aqui embaixo aqui é tudo precipício, mano. Ah, tem umas luzinhas ali, mano, ó. Nem tinha reparado, ó. Mas lá em cima tem, mano? Será que a gente vai encontrar essas luzinhas lá em cima? Não, não tem. Não tem nada. Não tem? Mas o pior de tudo, mano, não é isso daqui, né? Dentro do carro ainda tá safe, tá de boa, né, mano? O pior é que a gente tem que agarrar uma trilhazinha pra gente chegar até lá nessa igrejinha, né, mano? Um gato preto, maluco. Olha lá. Vou botar até aqui pra fora aqui pra vocês veem melhor, mano. Olha lá. Mano, um gato preto, mano. Caraca, velho. Isso aqui não tem civilização, mano. O que que um gato preto tá fazendo aí? Nossa senhora, mano. Agora, tenho medo, mano. Um gato preto assim, muito assim, né? Eu tô desesperado. Olha aqui, mano. Sério, velho, olha aqui. Olha aí. Dá a lanterna. Mano, foi lá pra trás do carro, ó. Olha aqui, mano. Não tem nada aqui, velho. Olha aí. Só mata. Mesmo na hora que nós fechamos o vidro ainda, né? Nossa, mano. Caraca, velho. Um gato preto, mano. Eu achava que era alguma raposa, algum bicho assim, né, mano? Você quer um tatu, cara? Um cabalho? É, sei lá, alguma coisa, mano. Pô, agora um gato preto, mano. Poderia ser tudo, mano. Mas, porra, um gato preto, mano. Nossa senhora, mano. Aí o cara caga de vez, né, mano? Gato preto. Não é um bom sinal pro cara ver gato preto, tá ligado, mano? Ainda mais no mato assim, tá ligado? Ui, sei lá. Ele é no meio do nada, não tem nada. Não tem casa, não tem nada, mano. Meu sapato. Nossa, a última casa que eu passei ali, acho que faz uns 5 minutos. Faz. Porque agora eu não passei pronta, mano. Aí depois tem que pegar a trilha ainda. É, não. Pior aquela trilha, mano. Aquela trilhazinha ali, mano, é punk, velho. Bom, rapaziada. Já chegamos aqui, então, né? Na trilhazinha que dá até na igrejinha, né, mano? Eu não filmei aquela outra trilha de trás aqui, né, mano? Que era a gente subindo e descendo ali. Tentei deixar o clima já aqui já pra direto aqui pra igrejinha, né, mano? Nossa senhora, velho. Quase que eu caí agora, mano. Cara, por enquanto, mano, nossa, tá um clima muito coiso aqui, velho. Mostra aqui esse caminho, cara, que macabro. Caraca, mano. Bota a sorte, ó. Nossa, olha esse caminho aqui, mano, que macabro. Olha só, velho. Dá pra ver quase nada, mano, ó. Bem do ladinho aqui, ó, já fica a igrejinha, mano. Ó. Nossa, mano, aí. Você é louco, mano. Nossa senhora, velho. Essa é a igrejinha, mano. Antes de a gente entrar dentro da igrejinha, então, né, mano? Dar uma volta aqui pela lateral. Só vai botar essa luz bem forte aí, mano. Pode botar isso. Isso. E vai olhando bem no chão pra ver se não vai pisando alguma coisa, né, mano? Eu nem vou nem ficar falando muito de gelatos, né, mano? Isso aí é louco, velho. Quem quiser acompanhar o canal... Nossa, você tá até falando errado, velho. Tô meio intenso aqui. Quem quiser acompanhar todos os gelatos aqui, né, mano? Que a gente já contou da lente dessa igrejinha. Mano, procura no vídeo aí, mano. A gente gravou faz uns dias. E eu não queria estar aqui, velho. Mas estamos aqui por vocês, né, mano? Sério, mano. É um breu aqui, mano. Vocês não têm noção, mano. Não dá pra ver nada, velho. Se eu apagar minha lanterninha ali aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Mano, nada, nada. Só os moleques que estão com luz ali na frente, né, mano? E vale lembrar também, né, rapaziada? Não infringir nenhum tipo de religião, né, mano? A gente só tá vindo realmente nessa igreja em equipe. Vocês pediram muito, né, mano? É isso aí, mano. Nossa, o fôlego tá um milhão aqui, mano. Cê é louco, velho. Tá um clima meio frio, mano, ó. Não sei se aparece, mano. A gente vai entrar agora aqui dentro da igrejinha, né, mano? E essa é a igrejinha de noite, né, mano? Mano, ele tá na mesma posição, aquele vazinho quebrado lá no chão, ó. Desde aquele dia, tá vendo? Sim. Faz o segundo dia já, né? Licença. 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 Vamos entrar na igrejinha aqui, né, mano? Cara. Comer gelada aqui dentro, mano. Isso aí é louco, velho. Meu Deus do céu, mano. Sem brincadeira nenhuma. Parece que vem até uns muito gelados aqui, ó. É da rua que vem, mas daqui dentro. Mano, fica tudo aberto, mano. Ah, tá abandonado, né, mano. O peijinho tá bem abandonado, velho, ó. Ninguém vem aqui faz tempo, mano. A limpeza aqui tá bem precária. Será, mano? Que o pessoal não vem mais aqui devido àquelas lendas que a gente contou, mano? De barulho, coisa e tal. Que susto, mano. Então, como eu ia falando pra vocês, rapaziada, eu acho que tá um pouco desativado isso daqui, né, mano? Tem tempo que a galera não vem aqui devido a isso daí, né, mano? Devido a tá escutando essas aparições, coisa e tal. Deve vir gente aqui em cima, deve ainda vir gente, tá? Não vou dizer que... Não, beleza, tá nóis aqui, né? Já é gente, né, mano? Mas eu acho que pra fazer umas orações assim de noite, assim, eu não sei se vem não, mano. Nossa senhora, mano. Achei que... Nossa senhora! É só um, 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 é só um... Nossa senhora, mano. Caraca, velho, só um fumo, sem dar picado pro maribond. Meu Deus do céu. Ilumina o chão, mano, senão eu vou cair aqui, caralho. Vai iluminando o chão. Vai iluminando o chão. Nossa, pegou a trilha, caralho. Oh, caralho. Vem, porra. Meu Deus, cara, ele caiu, esse bicho doido, velho. Vamos pegar a trilha. Vai, sobe a manteiga, porra. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Ui. Cê é louco, mano. Cara, a gente saiu correndo lá daquela casa, mano. Que a gente foi picado pelo monte de vespa, ou de maribondo, sei lá, mano. Só que daí quando a gente entrou dentro do carro, mano, um monte de bicho entrou dentro do carro, mano. E eu acho que vem aqueles bichos que fedem, sabe? Nossa, tá um cheiro lá dentro, não tem noção, velho. Ele tava lá ou não? Tava. Nossa, velho. Caraca, velho. Nossa, saiu correndo daquela casa lá, mano. Veio um enxame de maribondo em cima do cara, velho. Acho que ele veio pela lanterna, mano. Mano, será que ele tá aqui dentro ainda, velho? Nossa, mano. Saiu. Que cheiro, louco. Eita, as bolas. Mano, que cheiro. Cara, chega, tá muito forte o cheiro, mano. Que bicho que fede, velho. Tá voando alguns bichos ali, mano. Mano do céu, cara. Cara, não queira ter essa experiência que a gente teve agora, mano. Bicho que fede dentro do carro, mano. Não sei se foi um ou foi vários, mano. Enquanto a gente abriu a porta na energia lá, mano, que a gente foi sair do lá, mano. Cara, entrou um monte lá de bicho lá pra dentro, mano. Não sei se vê já no corpo do cara. É ele, será? Não, mano. Aquele ali, acho que não era o que tava dentro do carro. Não era, não. Fedeu, mano. Mas tá muito forte. Eu acho que a Buda e vocês esmagou esse bicho lá dentro. Vocês esmagaram ou não? Olha, Xadê, tu esmagou aquele bicho? Não. Cara, vocês estavam se sacudindo todo lá dentro. Nossa, mano. Agora eu tenho que achar aquele bicho pra tirar, que senão ele vai ficar fedendo aí até a hora que nós ir embora, mano. Nossa, mano. Nós estamos no meio do mato, mano. Olha aqui, ó. Só uma energiazinha. Nossa, mano. O cheiro tá vindo aqui fora agora, maluco. É alguém que tá com o cheiro vidrado. De mim, não é. É ele? É. Tira então, porra. Ali, ali, ali. Não, porra. Não esmaga no cara, porra. Meu Deus. Caralho. Mato da porra. Mano, tem que desligar as energias, mano. Eu vou desligar todas as ruas, mano. Nossa, mano. Não é medo, mano. É porque o bicho fede muito. Caralho. Nossa senhora, velho. Nossa, tá catingando tudo, velho. Mano, por favor, velho. Cara, tira esse bicho daí, mano. Tem que procurar, mano. Ele tá aí dentro, mano. Já vai ter o cheiro. Tira as bolsas. Tá dentro, tá o cheiro. Tá aí dentro, Alexandre. Cara, o bicho tá aí dentro, mano. Tira as bolsas. Hã? Tira as bolsas. Bata ele, cara. Só. Você tá ligado? Mano, olha dentro das bolsas, mano. Puxa aquela bolsa lá também, lá, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tira esse bicho daí de dentro. Não sei se você já sentiu esse cheiro em algum pé de goiaba, algum lugar assim que você matou sem querer. O bicho que fede, mano. É aquele que fede, fede, sei lá, mano. Mas fede muito, louco. Você é louco. Cheguei lá, crimei já os olhos, mano. Ah, eu vou voltar agora ali, mano. Vou tentar achar esse bicho aí, mano. Nossa, senão eu não vou conseguir ir embora. Mano do céu, cara. Tem uma barata no carro, louco. É uma barata voadora, mano. Será? Não, joga pra aquela porra. Caralho, filho da puta. Caralho, ficou lá em cima de mim, seu demônio. Mano, se essa bicha não sair dele, eu não vou conseguir entrar dentro do carro mais, mano. Nossa, tem muito nojo de barata, mano. Saiu, velho? Ah, mano. Porra, ninguém devia ter feito isso, cara. Devia ter matado, velho. Nossa, mano. Uma barata no teto no carro, mano. Não, não, não. Agora mesmo quando eu vou dirigir, mano. Se eu tô dirigindo e essa bicha vem em mim, mano. Nossa, senhora. Eu acho que eu me mato. Hã? O que tá fazendo? Você não vai dirigir? Vai embora, rapaz. Ah, mano. Eu vou ter que certificar o carro todinho agora, mano. Nossa, senhora, velho. Eu vou ter que checar tudo aqui dentro, meu irmão. Primeiro eu vou desligar todas as lanternas. Ficar só com uma zinha de mão, mano. Senão eu encher o carro de bicho, velho. Eu não vou conseguir sair daqui, mano. Nossa, senhora, velho. O que era pra ser um negócio de terror ficou pior ainda, velho. Cara, eu acho que a noite de terror, eu acho que acabou, né, mano. A gente não encontrou mais a barata. Conseguimos tirar daqui dentro aqui o bicho que fede, fede, né, mano. Pelo menos o cheiro parou, né, rapaz? O cheiro parou, tá sossegado. Tinha um esmagado aqui no pé aqui, ó. E tinha um outro voando lá pra trás, mano. A gente conseguiu fazer um check-up geral. E tirou todos os bichos aqui dentro, mano. Só que o problema, mano, é que a barata a gente não achou, louco. E ela tava andando aqui no tento aqui, ó. Só que, pô, mano, que fosse isso aí. A hora que tu empurrasse ela, mano, será que ela foi pra fora, mano? Nossa, mano, tu acha, velho? Tu tem que ter certeza, velho. É uma barata, porra. Mano, se eu te ver vindo na rua, que essa barata subiu em mim, mano do céu, cara. Nossa, que não tem um poste do meu lado, senão eu vou jogar dentro, mano. Sério, não é brincadeira, mano. E o Alexandre tá caçando bicho, não tem a cor. Cara, nunca aconteceu isso na minha vida, mano. Eu não acredito ir botando na antena, que abriu a porta do carro, mas entrou tudo. Porra, tem uma barata voadora entrou aqui dentro, louco. Como é que se fuder, mano? Nossa, é muito nojento, mano. Nossa, que sensação, aquela barata voando, o cara andando, nossa. Não quero nem pensar, mano. Mas foi isso daí, então, rapaziada. Se inscreve no canal aí, né, mano? Nossa, foi um esquete de negriminho que nem agora. Bem aqui no meu peito. Nossa, vamos embora, um monte de calor. Caraca, daí que dia, mano. Você é louco. Você ainda tá caro por... Bicho que fed fed, e não sei o que lá, e barata. Marimbondo. Marimbondo, você é louco, mano. Se tinha alguma coisa naquela igreja lá, não queria que a gente ficasse lá, mano. Porque aí, depois expulsar a gente de tudo quanto é forma. Só a gente que não entende, tá ligado? Mas de tudo quanto é forma, eles tentam tirar nós. Mas conseguiram. Beleza, vamos deixar quieto, então, rapaziada. Esperem que vocês tenham gostado desse vídeo, né, mano. Foi um pouco meio engraçado ali no final, né, mano. Mas quem tá em casa é engraçado, né, mano. Agora pra quem tá aqui dentro do carro aqui, foi um pau. Outro engraçado, mano. O bicho que fed não molesta, mano. Beleza, então, rapaziada. Não esquece de se inscrever aí no canal, né, mano. Pra gente continuar crescendo, assim como a gente já vem crescendo, mano. Aquele likezão pra fortalecer. E eu acho que é isso daí, então, mano. Até o próximo vídeo. Valeu!